Estreia na madrugada desta terça-feira o SBT News na TV, um novo telejornal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Além de atualizar as notícias do dia, você vai ver programas e entrevistas exclusivas do portal SBT News, a sua fonte segura de informação. Eram só testes. Eu sou Fernando Jordão e nós vamos juntos até as seis da manhã com muita informação. Mas agora faltam poucas horas para o novo telejornal ir ao ar e a expectativa não podia ser melhor. Parte para Brasília trazendo o ex-secretário de segurança do DF, Anderson Torres. A ansiedade acelera um pouquinho, mas a gente está trabalhando duro e não só eu tenho uma equipe que está empenhada nesse projeto. Então a expectativa é boa porque eu acho que o produto é muito legal. A ideia é levar todos os dias, ou melhor, todas as madrugadas as notícias quentes da internet para a TV. O jornal vai trazer um balanço e também atualizações dos principais fatos do dia. Além de aprofundar com a ajuda de especialistas tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Não só trazer informação, mas também explicar para que todo mundo consiga entender por que aquilo importa. Porque às vezes a gente fala muito da vida da política de Brasília, parece uma coisa meio distante, mas que tem impacto na vida de todo mundo. Então a nossa missão é mostrar para o espectador o que aquilo ali muda na vida, no dia a dia dele. Programas que já fazem parte do cotidiano dos internautas no portal SBT News, como o Poder Expresso, a Agenda do Poder, Mapa Mundi, agora vão passar também na televisão, na tela do SBT. A gente vai estar sempre chamando para reportagens do site, vai ter o QR Code na tela para o pessoal acessar o que a gente está falando ali. Então a integração é a palavra-chave. Então anota aí. O SBT News na TV será durante as madrugadas, a partir desta terça-feira. Espero companhia de vocês na madrugada.